Música Para, 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 para! Tá começando o Dividindo Segredos. Música Me empolguei. Onde é o João Kleber agora? Onde é o João Kleber agora? Para, 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 para! Aqui é tipo o João Kleber, lembra da mulher que comia papel higiênico? Segredo do cara, eu tenho um segredo, aí todo mundo, ai, porra, eu fiz pipoca. Quando eu voltei, o que é o segredo? Eu como papel higiênico. Começa, Rafa, eu, tu vai? Tá. Peraí, mas era limpo ou sujo? Agora o que? Agora eu vou dormir com isso na cabeça, velho. Eu achei que podia, né? Isso que é tempero no papel higiênico. Caramba, esse é grande. Papel higiênico com franguinho, vamos lá. Tentar ler aqui. Meu primo... O primo... É sempre um primo, né? É sempre um primo. Sempre é um primo. Meu primo já pegou minha irmã. Ah! Que não é prima dele. Calma, tem mais. Eu já quase comi minha prima. Só não deu certo porque minha tia apareceu na porta bem na hora. E tá entre parênteses agora. É irmã do meu primo que pegou minha irmã. Que porra é essa? Não, já foi no X-Vid e procurou família fodida? Tá parecendo um Game of Thrones aí, né? Incesto aí. Arriscar do cara tá comendo, a mãe não sabe, né? Não parecia um segredo, parecia um problema pra gente resolver, né? Resolve esse incesto. Não pode comer prima, não. Criança nasce coisada. Nasce que nem o Augusto. Olha o tamanho dessa cabeça aqui. Isso aqui é irmão com irmão. É muito grande, cara. Vai ver já, já. Passou, Linc. Consegue ler? O povo que ninguém sabe de que é o segredo. E aí a galera fica tipo assim... Que será? Quem que tem cara de que comeu uma prima aqui? Vai lá, vai lá. Todo mundo. Fui buscar a minha namorada em casa para sair. O que tá dito aqui? A letra é... Não adianta começar o quadro. Eu falei, todo mundo tem aqui, tá sério? O pessoal ali passou no supletinho. Eu vim ser beija, porra. Fui buscar a minha namorada para sair de casa. Aí uma menina no caminho chamou e ofereceu uma carona e ele disse que está indo para a casa do namorado. Quando cheguei na casa da minha namorada, descobro que ela era amiga dela. Ah, vamos lá. O cara era Uber, né? O cara era Uber. Ele só queria ajudar. A mina entrou, ele ofereceu carona, falando de tal, vamos pra lá, vamos pra lá. Aí quando chegou na casa dele, era amiga da namorada. Não comeu ninguém, né? Ela ficou sem sexo aí. Que segredo, bosta do caralho. E você acredita que eu que li, não entendi porra nenhuma, velho? Vamos lá, esse é direto. A maior prova de amor que tenho de minha esposa é peidar o dia todo e dar a mão... Como é? E dar a mão não me largar. Era pra contar um segredo. Isso aí, ele escondeu o segredo. Ele não conta com a esposa. Não, e a esposa acha que é quem? Não, só tá ele e ela lá. Não tem um gato em casa pra botar a culpa. A mão se é peidora, ele fala, não, arrotei. E o legal é que ele falou que a minha mão não largar. Ou seja, ele peida segurando na mão dela. Amor, vem aqui. Segura. O mais curto... Por que o mais curto é o do Ceará? Eu vim hoje superar um pé na bunda. Ah, isso é triste. Se a pessoa quiser se manifestar, ergue a mão pra gente orar, fazer uma oração. Quem tiver bebendo cachaça, quem escreveu isso? A moça aqui, dois meses solteira, você levou um pé na bunda? Foi você? Olha... E a letra de mulher. Mas que lugar merda pra superar um pé na bunda? Show nosso ainda, vai se fuder. Porra, é... Vai pro... Desirê... Nossa, você se acalme. Se tiver algum segredo de casa de swing aqui, nós já sabemos de onde vem. É vocês que estão falando Divide com nós Vamos marcar um churrasco Meus amigos foram na Verdã Era o Cláudio Verdã, pra quem não sabe, é uma balada Por que é balada 1? LGBTQIA mais YZ Meus amigos foram na Verdã por engano E ficaram a noite toda Também por engano Ora, ora, temos um segredo coletivo Pablo Vidal começou assim É, mas fui numa balada outra Eu chupei 4 rolas Surprese Não, por engano 4? É Só pra ver se era rola mesmo Só é viado a partir da quinta A partir da quinta, oficialmente É um degustador de pirocas Vai, pessoal Falando mal dos outros E chegou no analfabeto Meu segredo coincide com a maior humilhação que já passei Fiz cirurgia pra hemorroida Ai, 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 ai Só quem tem hemorroida sabe Eu tenho, eu tenho Não, eu seria um péssimo viado Porque eu tenho hemorroida Eu seria um péssimo viado A hemorroida até é a parte boa da hemorroida Assim, a coceirinha Ah, não, não Quando tá cicatrizando Quem tem saco Quando tá cicatrizando Bateram palma lá porque tem hemorroida também? Porra Quando tá cicatrizando é gostoso É aquela, igual a coceira dentro do pé Não é assim que é doente? É tipo uma frieira anal Se no pé já é bom, imagina no cu, velho Você coce e fica cheirando Ele é doente Agora que fedeu, você para Agora não, agora deu Vamos lá, vamos lá Cara, parece uma amelada Eu peguei Erinaldo aqui Vou ter que contar um segredo pra vocês Então vamos lá Segredo de infância Que um amigo meu Segredo é seu? Erinaldo, a gente é tudo amigo aqui Esse amigo meu Que ele era viciado em cagar em cima do pé de caju E ele sempre me chamava Aí o segredo É que eu gostava de ver Nojento, né? Tu ficava aí embaixo olhando? Lá embaixo, não, só é Pensa na cagada bonita do cara É o olho que tudo vê A bocha descia fazendo pirueta Cara, mano, que convite merda literalmente Olha aí, Erinaldo, tá fazendo o que? Vou ali ver eu cagar Bora ali, bora ali, bora ali Tô com dor na bochecha já Dá uma olhada pra ver se não tem frieira Isso aí tem que ser muito bom Se não convencer na primeira página Agora, eu sei o que é a página Era uma bíblia Nosso vizinho tinha uma calopsita Que passava o dia inteiro gritando na varanda A gente já não aguentava mais E no dia seguinte das mães Do ano passado Pedimos para a dona tirar o bicho da varanda Pelo menos naquele dia Mas ela não quis Então falamos com a síndica Ela disse Que não podia A melhor parte dele Tentando colocar uma emoção nessa bosta, né? Então chamamos a polícia Pô, uma calopsita A pessoa que não transa, né, mano? A pessoa que não transa Quando você quer foder Você quer brigar com o síndico Aí você já tem muita coisa Pô, eu fico imaginando O policial chegando com uma maquininha Pra ver se o som tá alto Uma calopsita, fala Calopsita Continua Dois policiais vieram Olha Quanta gente morrendo Precisando de socorro Para dois policiais Por caralho de um passarinho Peraí Chamamos a polícia Dois policiais vieram Até o nosso apartamento Então falamos com os policiais A calopsita ficou maluca E gritava mais E mais alto Eles vieram Dinheiro Quem era horrível o barulho Eles viram que era horrível o barulho É tipo o Chaves Lendo uma carta Então tem o Chaves Calma aí Cebola alhos Meus belos alhos Foram até o outro apartamento E falaram com os donos do pássaro E não E se não tivessem Na varanda Os policiais iam levar O animal Como prova E a partir daquele dia Só podia ficar Uma hora Ou duas horas Por dia Na varanda Deu certo Por um mês Depois disso Desfizeram Desfizeram do pássaro Coitado do pássaro O pássaro é tipo Banho de sol É tipo Tornou celeira eletrônica No pássaro Coitado O colega da minha filha Pegou uma É mano É dois lados É a mesma história Eu acho que é É tipo Eu posso ir no banheiro Enquanto isso Não É tipo Quem mostra em trono Ele precisava Desabafar Agora é a versão Do síndico O colega Da minha filha Pegou emprestado Uma excreta No condomínio E foi andar Na linha verde Chegou lá Roubaram a missa Creta Mais tarde Ele foi na praça Do zumbi Nossa Mas o senhor Foi na praça E o nóia Que roubou Estava lá Passou ali A bicicleta Custava em torno De 3 mil reais E o dono da bicicleta Ainda Não deu falta Nossa Mas a bicicleta É um celta 3 mil reais Uma bicicleta O que tem a ver A porra do passarinho Homem face Eu achei que eu Passaria Vou roubar Uma bicicleta Porque tem uma boca De fumo ali Um parolinho Que é um papagaio Ah, isso é verdade É É um papagaio Que carrega as pedras Tem uma vé Na boca de fumo Acho que a papura Você não pega ela Ela foi com um papagaio E no pé do papagaio Tem um saquinho Cheio de pedra É Aí ela fala Se quer de 10 Ou de 5 É Se quer de 10 Aí vai o papagaio Brrrr Eu achei que fazia parte Dessa família Olha Eu trabalhava Em uma locadora De vídeo Faz tempo Faz tempo Que isso Já passou O TVD Já passou Um dia Tinha um Cara O que é isso aqui Origano O que é isso aqui Essa porra Tinha um O brasileiro gosta Só tá fazendo Joginho da pele Estava Nossa Mas isso aqui Por português É ruim também Estava uma viagem De caminhão É os dois lados Também Estava uma viagem De caminhão Estava em uma viagem De caminhão E arrumei Uma mulher Na estrada Não sei se era mulher Aí parei O caminhão No acostamento Pra começar A bagunça Tava lá No Tava lá No rale rola Daí Abri a janela Porque tava calor Quando senti O mato Roçando Na bunda Ele tava Dentro do caminhão E tinha mato Dentro do caminhão Ou ele tava Com a bunda Pra fora Do caminhão Que mato É isso É o mato alto Ele falou Que ia respirar Mas ele ia respirar A bunda Que ele colocou A bunda pra fora Não entendi O cara podia transar Transar dentro do caminhão Foi transar no mato É Mas eu acho que ele tava no caminhão Só não entendi Porque tem mato no caminhão dele Mas tá bom Tava transportando grama Era o guarda Pô cara Vamos transar na grama Era o guarda Eu acho É guarda Passei a mão no mato E continuei a bagunça Daí o guarda Colocou O ramo No cu Você tava no rolê Comigo Esse cara Cara Esse aqui é bom demais Esse aqui é bom Daí eu vi a lanterna Piscando Era de noite Agora a gente entendeu Era de noite E era o guarda Daí fudeu Entendi História paia do caralho O Panso Unidia tava com o negócio dele na mão Aqui colando Se você acha que é isso Foi paia É porque não viu Que entrou no cu do cara Estou namorando A menina Que foi minha estagiária KKKKK Tá realizando Um vídeo pornô Né seu safado É isso Vamos pra próxima aqui Estou pegando O comediante Mais bonito Do trio Sou eu né gente Sou eu Nitidamente Ela não sabe ver Que aqui tem quatro É ruim É ruim É ruim É ruim Só não sabe contar né Que é pegar os outros E o mais triste É que eu não tô pegando ninguém Tá ligado Não sou eu Augusto Augusto É Então Quem é esse cara que falou isso O do perfume Ah o do perfume Fudeu É O que aconteceu Recentemente Eu tava fazendo uma corrida do Uber Quando eu encerrei a corrida do Uber Era a última corrida Era uma tal de Dona Edna Não era Edna É nomes fictícios Aí ela falou Você não quer subir? Ele tem a foto Vai tomar no cu Era muito ruim Era muito ruim Era tão ruim Que eu mandei a foto pro Ceará Eu falei Eu perguntei Ceará Você teria coragem? Ele falou não Aí ela falou Sobe rapidinho Daí eu falei Nossa Mas a dinâmica tá estourando Aí quando a gente chegou Eu falei Eu não tenho tempo Não tenho tempo Daí ela falou Deixa que eu te faço um Um chapisco Um BKT Aí ela falou Ah mas lava lá na pia rapidinho Foi a primeira vez que eu lavei na pia Com autorização Porque sem a gente já faz né galera Aí eu cheguei lá Ela me viu lavar Ela ajoelhou Quando ela ajoelhou Ela deu uma assim E ela voltou Pera eu vou buscar um perfume Eu me senti ofendido Eu tinha tomado banho Era sábado Era sábado Cara eu lavei o pau Ela abaixou e pediu pra passar um perfume Mas a pior parte é que o perfume ele queima Quando ela passou meu pau ficou pegando fogo E é esse Ele chupou e falou Chupa não é uma soca Esse é o segredo Só o Ceará sabia E eu dei a foto Quem quiser ver a foto procura depois do show Todo mundo olha e fala Misericórdia Misericórdia Misericórdia